Um veículo Chevrolet modelo Cruze bateu contra um Porsche de energia na madrugada deste domingo, 28 de janeiro, na Avenida São Sebastião, em Parnaíba. Segundo informações, o veículo seguia em alta velocidade, sentido Balão do Mirante, no momento da colisão. Com o impacto da batida, a frente do carro ficou destruída. O fato ocorreu após os ocupantes do veículo saírem de uma festa no bairro João XXIII. O condutor do veículo foi detido por um policial civil que passava no local. Uma unidade básica do SAMU foi acionada e pediu apoio a uma avançada devido à gravidade do acidente. A primeira vítima do sexo masculino sofreu uma forte pancada na cabeça. A segunda vítima do sexo feminino, de aproximadamente 30 anos de idade, reclamava de fortes dores na coluna. Após os primeiros atendimentos hospitalares, as vítimas foram conduzidas para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, para atendimento médico. Dentro do veículo foi encontrado várias garrafas de bebidas, o que tudo indica que o motorista poderia estar bastante alcoolizado. Parte da região ficou sem energia. Uma equipe da Equatorial foram acionados para realizar manutenção na rede elétrica. Tod movimento é a boa parte, na dominance de bebidas, o que está sendo de Quando o Ag continua. Tod movimento é uma grande tira, a diferença de peiras que precisará fazer uma questão detective. Toda91 das quilômetros está no Blackwell. Toda kilogram do super Versoques. Toda effectuou o tamanho do século será vitor Mentchos Toda ребенкаが ogni presencie e amanướta como sereno… Toda chude, são as empresas. Toda imagine Star de gra люди. Transcrição e Legendas Pedro Negri